Logo aos 45 segundos o Vitória foi pra cima com o Elkson, que acabou derrubado por Marconi. Vamos ver aí? É, o árbitro tava perto, né? Giovani, que era do Cruzeiro, da seleção brasileira, passou pelo Barcelona. Um belíssimo chute, hein? Pelo menos. Não deu para o goleiro Omar. A resposta do Bahia veio logo depois. O goleiro Viáfaro, colombiano, dividiu com o Souza no rebote. O Hélder quase fez um golaço. Olha de onde ele tentou. É, mas ficou no quase, né? Teve polêmica no clássico também, hein? O árbitro Leandro Voadem não marcou o pênalti nesse lance envolvendo o Zezinho e o Menino Paraíba. Vamos ver?